O item de número 2, o processo 48.500.724.2012.91, reajuste de tarifão de 2012 da Light Serviço de Eletricidade a vigorar a partir de 7 de novembro de 2012. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. A Light Serviço de Eletricidade, sediada no Rio de Janeiro, atende atualmente cerca de 3,5 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 6,7 bilhões. Em 7 de novembro de 2011, as tarifas de fornecimento de energia elétrica da Light foram reajustadas com efeito médio percebido pelos consumidores, cativos de 7,82%. A Light encaminhou a ANEL proposta de reajuste tarifário anual médio de 12,30%, a ser aplicada as suas tarifas de fornecimento de energia elétrica a partir de 7 de novembro de 2012, sendo 8,88% relativo ao cálculo econômico e 3,41% referente aos componentes financeiros. Em 23 de outubro de 2012, a SRE emitiu nota técnica a qual condensa sua análise acerca do reajuste tarifário da Light. É o relatório. Procuradoria. Ao momento não existe questão jurídica envolvida. Então, consoante demonstrado na nota técnica da SRE, o índice de reajuste tarifário médio da Light resultou em 10,77%, dos quais 7,17% correspondem ao cálculo econômico e 3,60% refere-se aos componentes financeiros. Com a retirada dos componentes financeiros negativos considerados no processo tarifário do ano anterior, de cerca de 1,5%, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Light, em razão do reajuste tarifário de 2012, será de 12,27%, conforme o ilustre quadro abaixo. O quadro, então, mostra, por grupo de consumo, qual é o efeito percebido. Tem uma certa uniformidade nesse impacto, que leva ao efeito médio, já mencionado, de 12,27%. Então, na espécie, o percentual médio do IRT econômico foi, então, de 7,17%, dos quais 4,83% dizem respeito à variação dos custos da parcela A, dos itens da parcela A, e 2,35% a atualização da parcela B. Ao IRT econômico foram adicionados os componentes financeiros a serem considerados no ano tarifário 2012-2013, correspondentes a 3,60%. Alcançando-se assim, o reajuste tarifário médio de 10,77%, com a saída do componente financeiro anterior, por ser negativa, acaba tendo o efeito de crescer, de somar o IRT, chegou aos 12,27%. Os principais componentes financeiros, que aí tem um efeito importante, então, um grande componente que entra de 3,60% e um negativo que sai, por isso que sai do efeito econômico para a percepção do consumidor para 12,27%. Então, os principais componentes financeiros negativos do IRT 2011, foram a CVA, energia, de aproximadamente 44,6 milhões negativos, e repasse de sobrecontratação de energia no valor de 85 milhões. O valor negativo da CVA deve-se principalmente porque a cobertura tarifária do IRT 2010 considerou-se previsão de PLD médio no valor de 97,57 centavos por megawatt hora para valoração dos contratos de disponibilidade, enquanto que o valor do PLD médio realizado apurado na CVA foi de R$ 20,27, ou seja, no de 2010 teve uma diferença importante entre o que foi reconhecido e o que foi verificado quando a apuração da CVA, configurando uma grande devolução aos consumidores. Já na CVA do IRT 2012, no valor de R$ 110,2 milhões, observou-se efeito inverso. A cobertura tarifária do IRT de 2011 considerou previsão do PLD médio no valor de R$ 30,00 por megawatt hora para valoração dos contratos de disponibilidade, enquanto que o valor do PLD médio realizado apurado na CVA foi de R$ 100,00, com pico de R$ 192,00 por megawatt hora em abril de 2012. Outro fator que também influenciou os valores positivos da CVA Energia em 2012 foi o aumento da taxa de câmbio para a especificação da energia de Itaipu. Considerou-se, na cobertura tarifária de 2011, a taxa de R$ 1,75 por dólar, enquanto que o dólar realizado foi de R$ 2,00. Aqui, então, procurei dar uma explicação mais exaustiva de por que esse financeiro negativo que agora recompõe a tarifa e o positivo de 2011. E o principal efeito, como explicado, está realmente na dificuldade que temos em acertar qual é o PLD que vai ser verificado no custo do processo tarifário. O quadro a seguir apresenta os itens de custo regulatório que conduziram ao referido efeito médio com a respectiva variação. Aquele quadro tradicional que mostra a variação de um ano para outro e como isso impacta o IRT. Então, o quadro mostra, nessa coluna de números, a coluna do meio, o impacto dos encargos setoriais de menos 2,39, que basicamente em função da CCC, que já foi comum a todos os IRTs de 2012, pela redução. Depois, o transporte de energia, que teve uma variação muito pequena, menos 0,02, praticamente sem alteração. E o que mais impactou foi a compra de energia, tanto a energia comprada nos contratos diversos, como a energia de Itaipu, que teve um impacto, então, de 7,24 positivo no IRT, que leva ao valor do impacto dos itens da parcela A, como já mencionado, 4,83, e de parcela B, 2,35. E, portanto, o IRT econômico 7,17. Considerado os financeiros, que aí estão detalhados, como já mencionado, 3,60, e retirado o negativo de 1,50, chega aos 12,27, que é a média do efeito para o consumidor. Com relação à parcela A, então, a variação dos custos dessa parcela, que representa 66,71% da receita econômica da concessionária, participação de 4,83% no IRT, decorre principalmente dos seguintes itens. No caso, compra de energia. Acréscimo de 16,89%, a variação de um ano para outro, o qual corresponde a 7,24 no IRT, decorrente principalmente de contrato de novos CCARs com preços mais altos do que o mix de compra anterior. Além disso, houve aumento também do preço do PLD, utilizado na valoração dos contratos por disponibilidade. Também contribuiu o aumento da cotação do dólar americano, utilizado para valorar a energia proveniente de Taipu. E aí tem, então, a composição de cada um desses itens. E o quadro mostra como comportou aí tanto a energia em quantidade como em valor de um ano para outro. 2012 em relação a 2011. Em termos de quantidade, uma redução de 8% da energia existente e um acréscimo, não sei se é a energia nova, de 18%. O demais, uma pequena alteração no Proinfos, o demais permaneceu igual. Então, no que diz respeito ao preço, a energia velha cresceu em 10%. E por que cresceu? Porque a energia que foi reduzida, descontratada, é de um contrato de energia velha mais barato e a que entra, pela nossa regra, entra pela média do preço de energia velha. Então, além da variação do IPCA, cresceu também pelo aumento do mix da energia velha. E a energia nova cresceu pelas razões já comentadas, tanto a previsão de PLD como do custo de energia dos contratos CCARs de energia nova. E a energia de Itaipu, também pela variação do dólar, como já comentado. Os outros contratos bilaterais cresciam 11%. Então, no total, teve esse efeito conjugado, já comentado, 16,7%. No caso dos encargos setoriais, o valor total dos encargos setoriais reduziu 15,71%, em comparação com os valores referentes ao IRT 2011 da LAID, correspondendo a uma redução tarifária média, o impacto no IRT, de menos 2,39%, destacando as variações negativas de CCC e RGR em relação ao ano anterior, contribuindo, respectivamente, com uma redução de 2,38% no caso da CCC e 0,80% na RGR. Com relação à parcela B, então, para atualizar essa parcela, considerou-se a variação acumulada do IGPM de 7,52% relativa ao período de novembro de 2011 a outubro de 2012. Portanto, foi um período que o IGPM teve uma variação significativa, que, subtraída do fator X de 0,48%, resultou em 7,04%, que é o índice, então, utilizado para atualizar a parcela B. O valor do componente XE para o atual ciclo tarifário da LAID foi fixado em 0, pela resolução homologatória 8,9 e 1, de 2009, a qual homologou o resultado definitivo da revisão tarifária periódica da LAID. Por sua vez, o componente XA do fator X é calculado em cada reajuste tarifário anual na forma do anexo 6 da resolução 234, foi de 0,48%, e ele está aí demonstrado como chega a esse valor, a diferença entre a variação do IPCA e IGPM. O IPCA tem uma variação sensivelmente menor do que o IGPM, 5,41, em comparação ao 7,52, que variou o IGPM. Os gráficos, na sequência, mostram aquela participação de cada um dos componentes do preço final da tarifa, a primeira sem os encargos, e a segunda, o gráfico com os encargos. Nota-se que os encargos têm um peso especial aí no segundo gráfico, em função de que no Rio de Janeiro a líquida do ICMS é a líquida das mais altas. Componente financeiro, então, no que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, merecem destaque. Os subsídios para consumidor de fontes incentivadas, no valor de R$ 77,6 milhões, resultando em um impacto tarifário de 1,08%, e para autoprodutores, no valor de R$ 9,2 milhões, resultando em um impacto tarifário de 0,13%. A CVA de energia comprada, no valor de R$ 110,2 milhões, com impacto tarifário de 1,53%. O repasse da subcontratação de energia no valor de R$ 66,2 milhões, com repercussão no atual reajuste tarifário da LAD de 0,92%. E o ajuste referente aos consumidores da CSN, cujos valores de R$ 85,2 milhões negativos, contribuiu para o índice de reajuste com uma redução de 1,19%. O conjunto de todos os subsídios reconhecidos na tarifa da LAD perfazem um total de R$ 88 milhões, com impacto de 1,23%. Tendo em vista o disposto na resolução normativa 472, de 2012, que estabeleceu nova metodologia de apuração do custeio da diferença mensal de receita das concessionárias de permissão na distribuição, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica, aos consumidores integrantes da subclasse residencial baixa renda, e considerando que, conforme consta do anexo 3 da referida resolução, a LAD pertence ao grupo B, correspondente a distribuidoras classificadas no ranking de tarifas B1 residencial. Na posição da 46ª maior até a 90ª menor tarifa, foi contemplado neste IRT o componente financeiro denominado previsão subsídio baixa renda, no valor de R$ 25,7 milhões, valor este menor que 0,5% da receita econômica da distribuidora. O valor final do ajuste compensatório, considerado todos os três períodos, resultou em um negativo de R$ 26,1 milhões, que está sendo considerado como componente financeiro neste IRT, em favor da motocidade tarifária, conforme estabelece o parágrafo 2º do citado artigo 11. Com relação ao ajuste já mencionado do consumidor CSN, tem uma explicação que, com relação a esse ajuste, ajuste financeiro do faturamento do consumidor CSN, cabe esclarecer que, segundo a nota técnica 339 da SRE, havia previsão de saída para a rede básica dos consumidores livres CSN, CSA e Valessu, com a consequente redução de cerca de 12% do mercado total da concessionária e de 2,5% de sua receita verificada no momento da revisão tarifária de 2008. Portanto, optou-se por desconsiderar esses três consumidores na receita verificada do ano teste e nas projeções de mercado do fator X, mas, em contrapartida, reverteu-se na época, como componente financeiro negativo, a receita oferida pela empresa com a cobrança de tarifa a Valessu e a CSN e CSA, enquanto elas permanecessem conectadas à rede da distribuidora. Como a CSN continua ainda sendo atendida pela Light, calculou-se um ajuste financeiro negativo de R$ 85,2 milhões. Só a CSN porque as outras duas, de fato, saíram do mercado da Light. Comparação entre o ERT proposto pela concessionária e o calculado pela área técnica. Aí tem, verifica-se que a principal diferença entre os dois ERTs, se você está pela Light, o calculado, reside em basicamente o valor dos encargos setoriais. A empresa usou estimativas preliminares para a cota da RGR e para a previsão do encargo de serviço de sistema e energia de reserva, perfazendo uma proposta a maior em R$ 60 milhões. E da energia comprada, a empresa estimou o valor de aproximadamente R$ 50 milhões a mais. Passo, então, ao dispositivo. Diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da Light, Serviço de Eleticidade, a partir de 7 de novembro de 2012, que representa um efeito médio de 12,27% sobre as tarifas atuais, sendo composta pelo índice médio de reajuste econômico de 7 a 17, acrescido do índice médio correspondente aos componentes financeiros, incluído neste reajuste de 2012, no total de 3,60%, e descontando-se o índice médio negativo de 1,50% relativo aos componentes financeiros considerados no processo tarifário do ano anterior. 1. Fixar as tarifas de uso e sistema de distribuição. 2. Aprovar os valores da cota anual da CCC, sistema isolado, e da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e de energia de reserva, para o período de 7 de novembro de 2012 a 6 de novembro de 2013. 3. E, por último, estabelecer o montante a partir do qual a diferença mensal de receita deverá ser custeado com o recurso proveniente da CDE, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes a subir classe residencial baixa renda, de acordo com o artigo 6º da Resolução 472 de 2012. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu homologar o reajuste tarifário nosso, por causa das tarifas a light serviço de eletricidade, a partir de 7 de novembro de 2002, que representa o efeito médio de 12,27% das tarifas atuais, a partir de um reajuste econômico de 7,17%, mais os componentes financeiros. Fica a tarifa de uso, sistema de distribuição, e também os valores das contas de CCC, sistema isolado, encarce do sistema, energia de reserva, e os valores das diferenças mensais de receita para o fim de aplicação da tarifa social de energia elétrica.